Olá, e você assiste a partir de agora o terceiro e último programa especial sobre o orçamento público. O legislador constituinte entendeu que os recursos públicos devem ser muito bem fiscalizados. Para isso, Fran, criou três tipos de controles para gastos públicos, o controle interno, externo e social. Eu vou falar agora um pouco do controle interno, que é realizado pelo próprio órgão do Estado. Este controle deve possibilitar ao cidadão que acompanhe com transparência a gestão da coisa pública, Dani. Já o controle externo é realizado pelo Poder Legislativo por meio dos Tribunais de Contas. Examina a eficiência e eficácia. Pois é, e por último o controle social. Ele é realizado pela sociedade. É a participação do cidadão na gestão pública. Deve ser exercido diretamente pelas comunidades, como é o caso, Dani, das associações, das fundações, sindicatos e por aí vai. E o senador Paulo Paim falou sobre a importância do cidadão no orçamento público. É preciso que se entenda que se o cidadão não participar nas plenárias do orçamento participativo, ele não tem como influenciar onde os recursos vão ser aplicados. Por isso que o orçamento participativo é o caminho. Cada bairro, cada comunidade se organiza, apresenta nessa plenária as suas reivindicações e fiscaliza a sua aplicação. Aí nós estamos fortalecendo a cidadania. Com a sua ajuda, será mais fácil controlar os gastos e garantir a correta aplicação dos recursos públicos. Participe e a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia. Até lá. Tchau. 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 Tchau.